Em Montes Claros, no norte de Minas, dois jovens de 18 e 20 anos foram presos, suspeitos de assaltar dois estudantes que voltavam da escola no bairro Edgar Pereira. Câmeras de um circuito de segurança flagraram a dupla alinação. As vítimas tiveram os celulares furtados. Os suspeitos fugiram em duas bicicletas, mas foram detidos pouco tempo depois. A Ingrid Sá conta esse caso pra gente. Vamos ver, balança. A ação foi flagrada pela câmera de um circuito de segurança. Os dois jovens, um de camisa vermelha e outro de camisa mais clara, aparecem no vídeo logo atrás das adolescentes. As vítimas são duas estudantes, de 15 e 16 anos. Elas contaram aos policiais que voltavam da escola quando foram surpreendidas pelos assaltantes. Eles abordaram as adolescentes e obrigaram que elas entregassem os celulares. Em seguida, eles fugiram em direção ao bairro Santos Reis. No vídeo, ainda é possível ver um carro estacionando a poucos metros do local do crime. Mas, nem mesmo isso foi capaz de intimidar a ação dos autores. O veículo parou a poucos metros adiante e ainda assim eles praticaram o assalto e retornaram em alta velocidade, passando próximo das pessoas que estavam desembarcando do veículo. Com a ajuda das imagens e as informações das características físicas e das roupas usadas pelos dois, os militares fizeram buscas e localizaram o rapaz de 18 anos. De acordo com a PM, Antônio Luiz Gonçalves do Santos Júnior, mais conhecido como Tira Isca, confessou o crime e disse que os telefones estariam na casa dele e apontou quem seria o comparsa no assalto. E a gente começou o rastreamento. Aproximadamente uma hora após, a gente abordou um indivíduo lá na Avenida João XXIII, já com as mesmas características de um dos autores, com a mesma roupa. E nesse momento, ele já estava bastante nervoso e com as mãos tremulas, agitado. Já confessou que tinha participado do assalto às moças. Os dois envolvidos já possuem passagens na polícia. E um deles teria usado a bicicleta da mãe dele para cometer o delito. Bom, um rapaz de 18 anos já possui quatro passagens. Possui passagens por furto, roubo, receptação e tráfico de drogas. O outro possui apenas uma desobediência, uma passagem por desobediência. Os celulares roubados foram recuperados e os dois suspeitos foram detidos.